E aí galera, Miraboa aqui e agora eu vou continuar a minha série aqui e eu vou fazer a minha fazenda agora, só vou precisar de... Oh, madeira. Ful, tô sem madeira. Vou guardar umas bosta aqui. Ah, isso fica. Bom, então o objetivo de hoje é fazer a fazenda. E acho que só. Ah, o certo era. Acho que eu deixei ferro aqui. É, deixei ferro aqui faz tempo. Fazer um balde pra catar uma água aí. E eu tô sem... Fazer um machado dessa vez. Ah não, não tem madeira. Ah, peraí, eu tenho madeira. Nossa, que bosta, velho. Tô vesgo. Acabou o stone. Tem. É, beleza. Quer essa madeira? Vamos nessa. Então, tem que arranjar um lugar pra fazer agora, porque eu não sei onde fazer. Acabei de ter uma ideia. Nem ia precisar do balde. Ah, mas deixa. Vou fazer uma plataforma aqui, sobre a água. E plantar dentro. Fazer em cima. Plantar dentro é fome. Ah, caralho. Beleza. Eu nem tenho tanta seed assim, já tô cruzando o rio. Ah, tá bom. Agora eu vou fazer bone meal e começar a catar... Catar mais seed. Fica a dica aí se eu quiser plantar rápido. Assim que se faz. Ah, beleza. Nossa, tá um pouco de lag aqui. Só pra tirar um pouco o lag. Não vou deixar isso pra sempre. Faz uma gigantesca diferença e pra mim não muda tanto. Eu acho que fica legal até. Faz uma baita diferença. Beleza. Já tem uma plantação meio inútil. Com a dirt que eu catei de creeper. Então, é só continuar agora, né? Epa, acabou. Merda. Bom, já fiz o bagulho. Acabou os objetivos. Agora eu não sei o que fazer. Ah, é. Comida agora. Eu vou fazer biscoito mesmo, velho. Biscoito rula. Até você encheu o saco de tanto comer. Mas ele rula. Nossa, velho. Um stack e meia. Biscoito pra caramba. Ah, pô. Esqueci do detalhe mais importante da plantação, velho. Iluminação. Acho que eu vou aproveitar e fazer plantação de abóbora. Eu vou aproveitar e fazer plantação de abóbora. Vou catar mais duas, velho. Já é o suficiente. Opa. Bordei canalzinho. Ah, beleza. Ah. Devia ter guardado banho em mim, velho. Cagado, velho. Oh, mira, boa house. Beleza. Vamos lá plantar isso. Deixa aberto mesmo. Cansa de ficar fechando. E eu passo lá direto mesmo. Todos. Ah. Abóbora não é tão importante assim. Deixa eu... Assim, velho. Bom. Agora eu não tenho o que fazer isso não. Eu vou catar madeira mesmo. Acho que já vou começar a fazer uma... Fazenda de Árvore, que é uma plantação de árvore. Sei lá como é que se chama. Eu vou tentar fazer tudo que tem no Minecraft. Tipo, expfarm. É... Toda coisa desse tipo. Todo mecanismo. Porque já deu pra ver se você ver bastante o meu canal. Porque eu já sou o maior profissional em mecanismo, né? Até mais fácil pra eu gravar mecanismo do que gravar eu jogando. Tô louco, velho. Olha que da hora. Lava. Beleza. Tá aí um lugar pra eu explorar. Com a cana ali também. Eu vou catar a cana porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer no Minecraft é alquimia. Que seria poção e tal. Essas coisas. Os caras... Se falar o que meus, os caras pensam em full metal. Mas beleza. E eu pelo menos penso. Ah, não vou catar a minha carval, não. Não, por direito, eu vou catar a do semente das ervas. Ah, sei lá. Vamos andar por aqui agora. A impressão é a minha. Ele tá comendo mais rápido. A impressão é a minha. Eu achei ferro. É. Falando nisso, tô com ferro na bolsa ainda. Ah, porcaria. Eu odeio fazer crafting table no meio do nada. Pra mim, só tem uma crafting table no jogo inteiro que é da minha casa, velho. Mas, situação de emergência. Fazer o que, né? É por ferro, velho. Beleza. Deixa eu dar uma zoeada aqui. Uma coisa que eu acho mal da hora é que quando você acha uma caverna na diângua, ela vem com um vine no teto, no chão. Isso é louco. Ravel. Ah, não quero cavar pra lá. Foda-se. Vou pegar um pouquinho disso, velho. BXP, pelo menos. Oh, já tô level 10, velho. Vou pro 11 agora. Tá mó fácil pá agora. Ah, tá bom já. Tá preguiça, menina o carvão, velho. Parece que nunca acaba. Dá umas zoeadas, velho. Dá uma galinha. Lô, ferro pra caramba. Beleza. É, tá de boa pra catar isso. Caiu lá embaixo? Ah, nem vi, maldito. Quando eu ver o vídeo depois, eu vou saber se caiu lá embaixo ou não. Se caiu, eu volto pra pegar. E aí, uma árvore lá embaixo, que foda. É mó raro isso acontecer. Pelo menos comigo. Ai. Lô. Bom. É, vou continuar andando, né. Tem um porco ali. Não, são vários porcos. Dá uma zoeada. Tá bom. Aquela lava ali tá muito estranha. Mas, beleza. 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 É, tem um porco na dona aqui, velho. Ele leva, leva. Ah, não vou continuar não. Deixa eu voltar agora. Tem um porco ali. Deixar os porcos vivos, caso eu precise depois. Agora é só voltar mesmo e, sei lá. Nem sei, é uma coisa da vida, velho. E aí, beleza. E aí, beleza. Realmente, a vantagem do biscoito é que no começo ele vale muito a pena, porque é muito mais útil do que o pão, porque com dois trigos você faz oito. Mas, realmente, é chato que você tem que ficar comendo que nenhum retardado isso daí, preencher a fome. Quer dizer, preencher a... Ah, sei lá. Preencher a fome. Fugiu a palavra agora. É, o sol tá se pondo, vou cortar a árvore branca, porque eu gosto da madeira branca. Eu nunca fui com a cara dessa árvore, mas agora, com o novo update, eu passei a gostar dessa madeira, velho. Para. Ótimo. O que mais, velho? Ixi, tá sem espada. Quero século, quero século. Quero século. Ótimo, ó, caiu uma aí. Aliás, sempre é um maior terror, quando você tá acabando de tirar todas as folhagens da árvore e não caiu nem uma sepne. Tipo, quando você quer uma sepne. Porque pelo menos 90% das vezes você não quer uma sepne. Deixa eu ver como... Ah, tem três. De boa. Fua, agora tem que vazar daqui. Bom, eu vou sobreviver aqui de novo isso também por um tempo. Preciso pegar mais osso. É, aqui. Eu precisava fazer mais vidro também. É, a plantação tá indo em frente. Isso é bom. Opa, ó, ó quem eu achei aqui. Amiguinho nosso. Bom. Ah, não grupou nenhuma areia também. Ai, fui. Descargada. Quatro. Ah, quatro tá bom. Beleza. Acho que assim fica mais fácil pra derreter. Vamos pegar essa carvão ainda. Ah, aqui eu vou. Beleza, agora eu só vou dar uns bagulho de inútil. Acho que eu vou aumentar o baú também, que é uma boa. Aê, mano, baú grande. Não sei por que eu fico feliz com o baú grande, velho. Ah, caramba. Vou guardar uns biscoitos aí que eu não vou usar tudo. Ah, eu tinha espada aqui, merda. Sempre esqueço das ferramentas que eu tenho. Ó, cagada. Ah. É isso. Vou sair lá fora depois. É, cansar com biscoito é... É mal ruim, velho. Tem que toda hora parar pra comer, no meio da luta. Só vou ver se... É, o bagulho... O vidro ficou pronto. Tomara que não venha um Creeper agora por trás. É, não veio. Sorte, velho. É, eu só vou usar aquela espada ali que eu fiz mais tarde, porque... Tipo... É melhor, né? Nossa, deu uma travada muito boa pra mim. Ainda bem que o Creeper não explodiu, velho. É, de boa. Não drogou nada. Ló, luz bugada. Será que é porque eu tô com o Smooth Lighting desativado? Opa, Enderman. Velho, realmente matar Enderman no começo não é uma dor que você com certeza vai morrer, mas eu sempre tenho uma vontade incontrolável de fazer isso. Ah, mas tem bicho perto, merda. Já quieto, então, né? Opa! Passante B. Opa! Olha isso. Novo modo, Zombie Village. Pelo menos na versão que eu tô jogando tem esse novo modo. Ô, caralho. E tem um Outer League. Ai, foi... Tem? É, Spooky. Não, eu vou, Spooky. Ah, minha flecha, velho. Ah, foda-se. Será que esse bicho dropa alguma coisa especial? Ah, é uma bosta. Já era de se esperar de um zumbi. Nossa. Que merda. Nossa, velho. A comida desce com mim, louca. Louca, sei lá. Ai, maldiz de esqueleto. Velho, travada muito louca, mas... Que boa. Realmente, o meu PC não tá ajudando nos gameplays, mas... Ah, fazer o que, né? Ainda tô aqui fazendo essa bosta. Morre. Bom, merda. Velho, eu acho que eu esqueci como é que mata a Creeper. Não é possível. Ai. Morre. 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 Sabe, pra cantar comida eu poderia pescar e tal, mas acho que não seria muito legal fazer um vídeo de eu pescando no Minecraft, que é um tipo aquele tédio mortal. Mas, foda-se. Eu não vou fazer isso. No canal já é uma bosta, então se eu fizer isso, eu vou ficar uma merda. Qual que é maior? Bosta ou merda? Bota nos comentários aí e vamos ver o que dá. Ai, merda. É, agora foi merda, hein? Fudeu, essa. É uma merda, né? Que beleza. Ai, maldita plantação. Opa, deixa eu parar. Que beleza. Agora, porra, ficou sério. Velho, eu não sei por que eu cato olho de aranha, mas beleza. É, Nurman. Podia fazer uma escadinha. Ah, uma boa. Ah, depois eu faço de madeira. Ai. Foda-se, não tô perto mesmo. Bateu ou não bater? Não ainda. E agora? Fui. Fui, tá vindo. Peraí, já sei. Pronto. Tutorial de como matar Enderman. Só fazer um teto bem baixo, em cima de você. Ih, caralho, ele pega doido. Ah, porra, ficou sério. E mata ele. Eu não consigo te acertar nunca. Eu ouvi o barulho dropando alguma coisa. Opa, Ender Pearl, consegui. Loft, level 16, mano. Que maldade. Quantos bichos eu estraçaguei. Ai, eu senti essa flecha indo bem na fuça agora. Parece que agora se você bate no arqueiro ele fica meio stag. E não te use. Atira flecha. Estranho, mano. Bem legal até. Ainda mais quem sofre com isso. Isso é pedra. Achei que era argila. Opa, tá ficando de manhã. Loco, mano. Árvore alta ali. Ah, creeper perto de casa. Que ótimo. Ai, minha vida, cara. Fugir pra que não pare aqui. Beleza. Olha, trouxa. Morre. 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 É, eu acho que a minha teoria tá certa. Se você bate no arqueiro ele fica stagger e ele não te ataca. Quem é gamer sabe o que é stagger. Tipo, quem joga RPG. Pô, cresceu fulado. Fulado, velho. Sinto um zumbi. Ué, cadê esse bosta? Peraí. Uou, sinto uma caverna. Ah, já vi essa bosta antes. Ah, beleza. Bom, antes de terminar esse vídeo, eu vou fazer uma escadinha inútil lá pra cima. Porque eu sou um retorno. Onze ossos de novo, mano. Fugia. Beleza, guarda o Ender Pearl, guarda o bagulhinho inútil. E... Pegar a madeira. Não parece não. Acho que tá bom pra subir lá. Vamos testar. Nem bicho não, né? Uma galinha. Ah, deu certo, né? Só por precaução, mas de boa. Tomara que os bichos não desçam por aqui também. Senão esse bagulho de vidro vai ficar inútil. Meu teto solar. Uou. Abriu de usar um teto solar aqui. Ah, isso é coisa pra outro vídeo. Bom, galera. Então, foi isso. Eu sei que vocês não gostaram, mas de boa eu vou continuar trazendo gameplay com uns tutoriais muito loucos aí pra você fazer no seu Word também, que pode ser bom. E... Deem gostei, favorito, comenta alguma bosta aí, comenta o bagulho lá do bosta ou merda. E... Até mais.